Como nada, olha, olha, olha Olha, vai sair lá na frente Olha lá, rapaz, que bacana As capivaras, nossa, olha a quantidade Gente, que bacana, hein E elas parecem que são mansinhas A gente está aqui perto delas Só tem que falar baixinho, tem que fazer silêncio Porque se gritar, dizem que se gritar elas saem correndo Nossa, é muito bonito Parece que elas já se acostumaram com as pessoas Tem gente que joga espiga de milho para elas E elas adoram Essas capivaras aí são roedores Roem a raiz das plantas Elas comem grama, pasta, que nem um cavalo Muito bacana, viu E dizem que trouxeram para cá um casal E eles foram procriando, procriando E olha que bacana Quantos que já tem, tem muito E olha que bacana Como nada, oi, 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 oi Como nada, oi, 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 oi Vai sair lá na frente Olha, vai sair lá na frente É bacana nisso, tá E dizem que nada demais Isso aqui é um prato preferido das onças As onças que adoram Bacana demais, tá É isso aí, gente Você está curtindo aí o canal Marcelo Braga Oficial Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva Se você gostou do vídeo Deixe aí, deixe aí seu joinha, seu like Provando que você gostou E não esqueça de deixar o seu comentário Que é muito importante pra gente Prometo responder todos os comentários Se você gostou Se você gostou Se você gostou Se eu não me engano É o maior roedor do Brazão Enorme Pra aí uma família de capivários Obrigado.